Faz o contato com o Didi, manda ele trazer as cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça É dia de putaria e as sutinhas ficaram em casa Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça É dia de putaria e as sutinhas ficaram em casa Rafa 22 juntou com o tecinho, putaria agora tá esplanada Ô safada, tarada, putaria tá esplanada aqui na favela com a rapa Ô safada, tarada, putaria tá esplanada aqui na favela com a rapa Ô safada, tarada, putaria tá esplanada aqui na favela com a rapa Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Faz o contato com o Didi, manda ele trazer as cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça É dia de putaria e as sutinhas ficaram em casa Rafa 22 juntou com o tecinho, putaria agora tá esplanada Ô safada, tarada, putaria tá esplanada aqui na favela com a rapa Ô safada, tarada, putaria tá esplanada aqui na favela com a rapa Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado